Uma coisa que eu lhe digo, e de uma forma taxativa, estou muito, muito feliz no Botafogo, sinto-me muito feliz aqui dentro, muito bem recebido, gosto daqui de trabalhar, e nesta altura o meu foco é claramente só pensar no Botafogo, sobre interessados, ou não, existirão, como sempre existiram, em qualquer altura, daquilo que nós temos e quando temos sucesso. Flávio Amendo, a informação do Fernandão aqui de 6 milhões, vamos botar-se como base. Se toca o telefone hoje, do Arthur Jorge, já está com 0 a 21 porque está no Rio há algum tempo. Já, já, já. E o cara oferece 6 milhões para ele, tu acha que ele vai? Fica difícil, né? Fica difícil, mas mediante ao cenário atual, mediante ao cenário atual que vive o Botafogo, pô, vai ali no John Textor, troca uma ideia. Ah, tem isso. Fala, qual é, John? Eu estou com essa proposta aqui de uma milha de euros por mês. Eu não quero uma milha de euros para ficar por mês no Botafogo, não. Pô, me dá 500, me dá 600, me dá 700. E outra, fica até o final do ano. Fica até o final do ano que ele tem chance real de ganhar título com o Botafogo. E outra coisa. Ou títulos. Ou títulos. Eu acho que títulos. Copa do Brasil já foi de arrasta, acho que de quarta-feira é muito difícil. E acho que para brasileiro, aí eu estou falando de elenco, tudo o que o Flávio Mendoza falou, da diretoria, da coisa interna do Botafogo, do time, departamento médico. O Botafogo tem muita chance de jogar, porque eu desafio vocês que estão em casa e vocês dois. Algum time, nesse brasileiro, já tem 24 rodadas, jogou a bola que o Botafogo jogou o segundo tempo ontem. Vamos lá. O Botafogo tem conseguido imprimir um ritmo de jogo, uma intensidade durante um tempo determinado, durante as partidas, que é muito diferente dos outros jogos. E as mudanças, foi o que a gente falou aqui, quando ele troca os jogadores, é o quê? Para manter essa intensidade, ainda mais em posições centrais do campo. Centrais não, determinadas do campo. Consequentemente, o centro do campo, os lados que são muito importantes para fazer a recomposição e o ataque ao espaço. Ele falou muito de ataque ao espaço na coletiva dele. E é o que faz a diferença no futebol de hoje. É você se projetar sem a bola. Tem aquela máxima do futebol, né? Quem pede, tem preferência. Quem se movimenta, recebe. E tem acontecido assim. E o Arthur parece, que a gente tem visto, treina o seu time para se movimentar e para atacar o espaço. E o Botafogo, dessa forma, está vencendo os jogos. Se as equipes não se precaverem, vão continuar perdendo para o Botafogo pela intensidade, pela qualidade técnica e força do Botafogo. Jogal, que jogou a partida de ontem, nenhum time do Campeonato Brasileiro viste o Botafogo. Pelo menos, não está pertinho. E só um porém, GV. A gente está falando muito sobre o jogo contra o Palmeiras lá na quarta-feira. É um jogo importante, um jogo difícil. A gente sabe do poder do Palmeiras. Mas só um porém. Para você que ainda não acredita, não, mas ganhou o Flamengo mesmo. Mas o Flamengo estava derremendado, agora vai pegar o Palmeiras e vai tomar. O Botafogo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Cara, o Botafogo jogou muita bola. Só para avisar. E ano passado, Tiquinho Soares cometeu aquele crimezinho lá. E o Botafogo só foi eliminado pelo Bahia porque jogou com a menos um tempão. Porque senão o jogo seria outro jogo. Bem complicado essa expulsão também. E falando do início do nosso papo aqui, a gente jogou futebol e sabe que adutor é muito complicado. Dependendo do que tenha sido, a gente sabe da dificuldade que é para recuperar rápido. É.